A gente da Polícia Ambiental, você sabia que o vírus da influência aviária pode se espalhar rapidamente e causar enormes prejuízos? Por isso, a preservação da saúde das nossas aves também está em suas mãos. Faça a sua parte para preservar a saúde das nossas aves. Fique atento a qualquer sinal da influência aviária, tais como alta mortalidade, grande número de aves doentes, aves com sinais clínicos respiratórios, nervosos e digestivos. Tenha especial atenção à mortalidade de aves de rapina, pois elas podem se alimentar de aves mortas pela influência aviária e se infectar. Caso identifique qualquer suspeita, informe imediatamente à unidade veterinária local mais próxima ou notifique no E-CIS-BRAVET. Evite o contato com as aves doentes ou mortas. Pode ser um caso de influência aviária de alta patogenicidade. Caso seja necessário, use equipamentos de proteção. Durante a migração das aves silvestres, é preciso maior atenção às aves domésticas de subsistência, aves de companhia e às aves silvestres nativas. A saúde das nossas aves depende da sua atenção e ação rápida para notificar suspeitas de doenças. A saúde humana, animal e ambiental é de responsabilidade de todos nós. Influência aviária? Aqui não!